Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês uma solução parcial ou de repente definitiva, o problema do bug no Bluetooth. O Bluetooth permanece instável em vários aparelhos da marca Xiaomi. Tenho na mão o Poco X6, o último vídeo que eu gravei foi com o Redmi Note 12, resolveu o problema de várias pessoas, mas nem todas. Hoje eu trouxe um novo procedimento para a gente tentar de uma vez por todas resolver esse problema. Roda aí, diretor! Pessoal, dando continuidade ao vídeo, a parte primeiro para os procedimentos mais simples, pessoal. Em primeiro lugar, desligando o Bluetooth e religando para reativar as conexões e fazer uma limpeza de sistema. Limpeza muito simples. Vamos segurar o dedo no botão, ligue e desligue e vamos reiniciar o aparelho. Pessoal, aparelho reiniciado e agora nós vamos disparear, melhor dizendo, deslogar tudo que já foi feito nesse aparelho, tudo que já foi logado, olha só. Esse aqui é o Bialdi 2, olha só, estou pareando aqui só para vocês terem uma noção, é o meu smartwatch de uso principal que está aqui no meu braço agora e ele já se conectou, tá pessoal? Ou seja, está aqui conectado, nós vamos agora desconectar, só refazendo aqui para vocês, para vocês terem uma ideia que você tem que desconectar, desparelhar, desconectar tudo que já foi conectado no seu Bluetooth. Para quê? Para poder deixar ele limpinho, como de fábrica, para poder você novamente fazer o teste e ver se acaba com essa instabilidade. Segundo lugar, nós vamos lá em configuração novamente, vamos ver se tem alguma atualização do sistema do próprio celular. As atualizações servem também para acabar com esse tipo de instabilidade e tudo hoje em dia é resolvido à base de atualização via remota, pessoal. Esse aqui é o POCO X6, como já falei, e aqui tem outra atualização aqui pendente, atualização de apps do sistema, pode ser que seja uma atualização do Bluetooth, como pode ser de algum aplicativo normal que tenha baixado aqui no aparelho. Vamos ver do que se trata, aqui, atualizar. Está pedindo aqui para atualizar um joguinho de tênis e um aplicativo de colagem. Isso aqui não vai influenciar em nada, está aqui atualizar via e faz somente. Isso daqui eu mostrei somente para você ter uma noção que tanto essa atualização do telefone quanto as atualizações de sistema são extremamente importantes. Verificou as suas atualizações, viu que está tudo direitinho, nós vamos agora em seguida em mais opções e conectividade. Vamos lá. Chegando aqui, nós vamos até redefinir iFis, redes móveis e Bluetooth, tá? Você não consegue redefinir somente o Bluetooth, você vai ter que redefinir as três coisas. Lembrando que todos os iFis onde você já foi, que estiveram no seu celular logado, vão todos desaparecer, tá, pessoal? Você vai ter que novamente colocar senha após senha, tá? Vou clicar agora aqui em redefinir as configurações, bater uma senha aqui e aí vai estar aparecendo aqui. Eu não vou redefinir porque esse aparelho já resolviu esse problema e vai aparecer aqui. Isso pode levar vários segundos, você não poderá desfazer essa ação. Então pense bem, antes de fazer essa ação, vou cancelar aqui porque é só um exemplo, vai ficar tudo limpinho e eu aconselho em seguida novamente você ligar e desligar o aparelho, melhor dizendo, reiniciar seu celular. Aparelho já reiniciado, vai lá no botão de segurança e você vai clicar em verificar a segurança para saber se não tem nenhum vírus aí que está dando algum tipo de bug também no seu Bluetooth. Isso também pode vir a acontecer. Terminou a verificação, voltando lá, clicando aqui em limpeza, terminando de fazer a limpeza aqui, arquivos em cachê, limpar. Vamos voltar aqui e vamos aqui fazer um procedimento padrão que resolve vários problemas de instabilidade no sistema aqui em apps. Botão de configuração, logicamente, depois em apps e aqui você vai em gerenciar apps e nós vamos aqui, vamos procurar aqui a palavra Bluetooth. Olha só, você chegou aqui no Bluetooth. Nós vamos agora limpar todos os dados do Bluetooth do aparelho. Vamos clicar aqui, vamos limpar todos os dados, limpar o cachê. Todos os dados, arquivos incluídos, configurações, contas, bancos de dados e cachê serão excluídos permanentemente. Vamos dar um ok. Tudo limpinho aqui. Em seguida, novamente, você vai reiniciar seu aparelho. Mais uma vez. Pessoal, se mesmo com essas simples dicas vocês não conseguiram resolver o bug na estabilidade do Bluetooth no teu Xiaomi, eu aconselho que você separe um tempo, faça o backup de tudo que tem no seu telefone e vá em redefinir as configurações de fábrica. Isso aqui costuma resolver bastante coisa. Como eu faço isso? Em primeiro lugar, seu telefone vai ficar novo, pessoal, como de fábrica, tá? Lembre-se sempre, você vai precisar do seu Gmail e da sua senha para refazer tudo novamente. Dá bastante trabalho, então só faça isso em último caso. Botão de configuração, configurações adicionais. Em seguida, nós vamos até aqui, olha só, em azulzinho aqui, redefinir todos os dados e aqui já está explicando, olha só, está bem vermelho, aqui chamando a atenção, apagar todos os dados. Você vai fazer a sua redefinição de fábrica, o aparelho vai ficar novíssimo como de fábrica. Isso daqui seria o último caso, tá, pessoal? Após isso, só entrando realmente em contato com a Xiaomi, lá em meu feedback. Tem vídeo aqui no canal mostrando aqui como você faz para entrar em contato com a Xiaomi. Obrigado pela sua audiência, se eu te consegui resolver o teu problema, deixa nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em dialogar com você, te dar novas dicas e explicar para você que mais pode ser feito. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima!